Durante a sessão plenária desta segunda-feira, presidida pelo presidente da Assembleia, deputado Temisto Clis Filho, foram lidas mensagens e projetos de lei do Executivo, entre elas medida provisória do governo, que autoriza a distribuição aos pais e responsáveis de alunos das escolas públicas de gêneros alimentícios durante o período de suspensão das aulas devido à pandemia. Também foi lido o projeto de lei do governo, que autoriza ao Executivo a aquisição de crédito de até um bilhão de reais para investir na saúde do Estado, especialmente nas ações emergenciais, por conta do novo coronavírus. Um outro projeto de lei do Executivo, apresentado durante a sessão, autoriza ao governo o empréstimo junto ao Banco de Brasília para a restauração de rodovias piauienses. Ainda durante a sessão, foi apresentado mais um projeto de lei do Executivo, que autoriza ao governo mais o empréstimo, desta vez, junto ao Banco Nacional, para a execução do projeto Piauí Pilares do Crescimento e Inclusão Social. Os projetos devem seguir para as comissões técnicas para a posterior análise dos parlamentares, com previsão de votação após a Semana Santa. Sobre o projeto que prevê empréstimo ao governo para investimento na saúde, o deputado Mardem Menezes, do PSDB, se posicionou. De olho na situação de calamidade, o sofrimento da nossa população, é preciso redobrar a fiscalização sobre operações dessa natureza. E o governo tem que agir com total transparência, para que nós tenhamos segurança em votar matérias, em propostas, com essa finalidade.